Ninguém está preparado para ouvir essa notícia, ninguém está pronto para escutar que a sua vida está sendo ameaçada, a sua existência está com os dias contados. Seca a boca é uma notícia que faz o seu chão sumir, faz o ar desaparecer. Para muitas pessoas ouvir que você tem um câncer é como receber uma sentença de morte, porque o câncer infelizmente está associado à morte e de que você tem que aproveitar os seus últimos dias. Essa é a impressão que todo mundo que recebe uma notícia dessa tem. Acho que foi até hoje a pior sensação da minha vida. A quimioterapia é o processo natural do tratamento e a gente pediu uma intervenção sobrenatural. Claro, nós temos fé, uma fé firmada em Deus e em nenhum momento nós balançamos. É claro que a gente é tentado a perguntar a Deus o porquê, mas a gente não tem que perguntar o porquê das coisas, e sim o porquê. A gente precisa se lembrar que Deus é um Deus didático. Deus está usando todas as coisas ao nosso redor para nos ensinar, nos aprimorar, nos melhorar, para que nós sejamos mais parecidos. Quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ela não está dizendo que tudo vai operar só para o meu bem, não. está dizendo que todas essas situações de dificuldade, inclusive, que a gente passa, vão me tornar mais parecidos com Jesus. Então, não perguntar o porquê da enfermidade, mas o quê, o que Deus está querendo me ensinar com isso. E fazer do lugar de morte um lugar de vida, que foi algo que eu consegui transformar. Fui super bem recebido pela Santa Casa de Marília, que foi o lugar onde eu fiz o meu tratamento. E amparado pelos meus amigos, pela família, pela igreja, eu transformei em um lugar onde tinha tanta expectativa de morte em vida. Fiz amizade com todas as enfermeiras, eu fiz amizade com os médicos. Consegui fazer meu médico sorrir, que é uma coisa muito difícil, ele é muito sério. Mas a gente carregou vida, eu sinto que Deus me carregou nesse processo, como a palavra dEle nos garante. No Salmo 23, a mesma mão que guia mansamente as águas tranquilas, a mesma mão que leva aos pastos verdejantes, guia pelo vale da sombra da morte. Pois ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E literalmente foi isso que aconteceu, eu senti o Senhor atravessando o vale junto comigo. E nós transformamos esse lugar de dificuldade num lugar de tanta coisa bonita. Eu saio de lá, um pai melhor, um marido melhor, um homem melhor, mais maduro, com uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva de um mundo melhor. Mais uma chance. 24 horas para aproveitar da melhor maneira. O que mais muda, o que mais muda depois que você recebe um diagnóstico desse, é a sua perspectiva de urgência. Todas as coisas que de fato você achava que eram urgentes, não são urgentes. A sua ótica de prioridade muda, porque você não tem mais todo o tempo do mundo. Então você precisa focar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente interessa. O mais difícil para mim não era acordar, era dormir. Deitar a cabeça no travesseiro, olhar para o lado e ver a expectativa de algo novo crescendo e sendo gerado ali. A barriga da minha esposa crescendo durante esses nove meses. E meu cabelo caindo, e a barba caindo, e a unha ficando preta, e os enjôos, e as náuseas. Mas em todo tempo a expectativa de algo novo. Acho que Deus foi muito lindo, muito sábio nisso. Eu lutei e batalhei contra o câncer para poder ser pai. Para poder ter uma perspectiva de ensinar alguém no caminho em que eu tenho andado. De dar continuidade, não só ao meu nome, mas aquilo que o Senhor me deu como família, como legado. Então isso me dava fôlego. Isso me dava ar novo. Isso me dava expectativa e força para vencer mais um dia. Fé em Deus, prioridade. Uma pessoa que não tem fé, o mundo dela é muito triste. Uma pessoa que não tem Deus no mundo dela, o mundo dela é... Que mundo triste é esse mundo dessa pessoa? Fé foi algo que eu me apeguei muito. Fé em Deus, convicção de que a palavra dele é verdadeira, eu creio em Deus. Não num Deus pintado ou desenhado, ou um Deus de ouvir falar. Não, um Deus que eu vi e vejo todos os dias. Um Deus... eu posso dizer que Deus é Jeová, Rafa, o Deus que cura. Não porque eu ouvi alguém dizer, ou porque eu li num livro de teologia, ou li num livro de alguém. Não, eu vi Deus. Eu experimentei Deus todos os dias. Indo para a cirurgia. Eu não tinha tomado anestesia, eu não tinha tomado nada. E eu sentia meu corpo flutuando na maca. Indo para a cirurgia, para tirar os módulos no pescoço. E eu sentia meu corpo flutuando na maca. E eu falava, Deus, o que está acontecendo? Não tomei anestesia, não me deram nada. E eu senti Deus falando no meu coração. São as orações dos santos. As pessoas que querem bem a você, te sustentando. Eles estão te sustentando em oração. Então, isso alegrou muito o meu coração. E fé é uma coisa que eu me apego. Me apeguei firmemente ao Senhor, à Sua Palavra. Com fé. A minha família é essencial. Parentes. Minha esposa. Eles foram trunfos para mim. Adoração. Foi uma arma que eu usei para vencer o câncer. A palavra diz. Estejam nos seus lábios os altos louvores para executar vingança. O que é vingança? É quando uma injustiça é feita. E justiça é executada contra aquela injustiça. Isso é vingança. E a palavra diz que a vingança pertence ao Senhor. O que é executar essa justiça na minha vida? É clamar sobre mim a vida de Cristo que foi conquistada na cruz do Calvário e não se entregar para a morte, não se entregar para um diagnóstico. Então, adoração e louvor foram uma arma de guerra para mim, de batalha contra a depressão que bate na sua porta, contra a desesperança, contra o medo. Oração, uma arma poderosa para poder erguer a cabeça, relacionamento com a família, relacionamento com a igreja foi uma arma fantástica. Nesse período todo eu não faltei nenhum culto, frequentei, não deixei de congregar porque fazia quimioterapia. E isso, essa força, essa energia das pessoas, a oração das pessoas, isso vai te dando força para vencer, garra para vencer, para não desistir, para não se entregar. Isso vai levantando o seu ânimo, saber que você é querido. Existem pessoas que estão orando e pedindo a Deus pela sua vida porque você vai fazer falta. Então, isso são armas que ajudam qualquer pessoa a atravessar qualquer deserto, qualquer vale. Família foi fundamental. Família é base. A minha esposa, ela foi uma guerreira. Ela... Como a gente já tinha perdido um neném antes, então foi uma alegria muito grande a gente saber que a gente estava... Nós estávamos grávidos de novo, né? Mas a notícia do câncer me abalou bastante. Eu fiquei um pouco com medo e me controlando para que nada viesse a acontecer com o neném, com o Emanuel. Mas a gente começou a profetizar de que assim como a criança estava dentro de mim, a vida estava dentro de mim, estava sendo gerada dentro de mim, assim também a vida estava sendo gerada também no Israel, né? E começamos a declarar isso, começamos a declarar palavras de vida, palavras de esperança, porque a gravidez é uma alegria muito grande, é uma esperança muito grande, né? Venceu uma gestação depois de um aborto e cuidando do marido em tratamento. Então, ela foi fundamental. Ela foi... Eu não tenho nem palavra para falar o que ela foi. Ela mais que edificou a casa, ela edificou a casa e sustentou o homem, né? Meus pais, minha mãe, teve presente comigo depois da cirurgia. Meus amigos, muitos amigos vieram durante o tratamento para estar comigo, orando comigo, dando palavras de ânimo. Alguns que não conseguiram estar perto, mas mandaram mensagens, mandaram áudio. A manifestação das pessoas, né? É sempre bom você saber que você é querido, que você já abençoou alguém e essa pessoa está orando por você. Família não é importante, não. Ela é a base de todas as coisas. O desejo de Deus é simplesmente ter uma grande família de muitos filhos iguais a Jesus. Já dizia o pastor Asaf Boba. Então, família é a base de todas as coisas. Dia 5 de agosto. Nascimento do Emmanuel. Foi um dia em que eu... Porque mãe já é mãe. Quando mãe vê o exame lá, com as faixinhas aí azul, ela já é mãe, né? Pai só é pai depois que segura, depois que vê, depois que sente aquele cheiro de criança. Então, dia 5 de agosto eu percebi que Deus não tinha me dado um filho para crescer sem pai. Então, foi um dia que eu falei, é, nós vamos vencer essa batalha porque vale a pena lutar pelo que realmente é importante. Levanta a cabeça. Não abaixa a sua cabeça. Não se deixe esmorecer pelo diagnóstico. Todos os dias, notícias boas são dadas e notícias ruins são dadas. O que vai fazer a diferença é como você reage às notícias. Tem gente que recebe notícia ruim e se deixa esmorecer por isso. Levanta a sua cabeça. Não deixe o diagnóstico do médico ser a última palavra da sua vida. Você pode mudar a sua história e existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pedir, pensar, imaginar. Deus não é uma ideia. Deus é real. Eu o experimentei e eu conheço Ele. E eu tenho certeza que Ele quer te dar um futuro glorioso e lindo para o qual Ele te criou. Ele te criou para duas coisas. Deus te criou para viver o reino dEle aqui. E Deus te criou para viver. Vida e vida em abundância. Levanta a sua cabeça. Não deixe esse diagnóstico te abalar. Não deixe o tratamento tirar suas expectativas de algo novo. Tem muita vida para viver e a vida vale a pena. Vale a pena lutar pela sua família. Vale a pena lutar pelos seus amigos. Vale a pena lutar pelos seus sonhos. Vale a pena lutar por você. Não abaixa a tua cabeça. Vai até o fim. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. E a gente vai poder contar ainda a sua história. É aquilo que Deus fez na sua vida.